Tudo que eu tenho pra falar Você vai me ouvir dizer E não adianta se estressar Vai ser melhor pra você Mas um dia cariou, saiu o sol Joga bola e grita gol, faz o seu melhor E não para de escutar e presta atenção E não para de escutar, se liga no refrão Tudo que eu tenho pra falar Você vai me ouvir dizer E não adianta se estressar Vai ser melhor pra você Tudo que eu tenho pra falar Você vai me ouvir dizer E não adianta se estressar Vai ser melhor pra você Tudo vai ser melhor E tudo vai Tudo vai ser melhor E eu sigo em frente Não paro de lutar Faquinha no dente Ninguém vai me derrubar Com a cabeça erguida Mesmo estando só o pó Encontrar uma saída Tudo vai ser melhor Só não te falei Que a razão Disso tudo é ser melhor Então preste atenção Tudo vai ser melhor Tudo que eu tenho pra falar Você vai me ouvir dizer E não adianta se estressar Vai ser melhor pra você Tudo que eu tenho pra falar Você vai me ouvir dizer E não adianta se estressar Vai ser melhor pra você Tudo vai ser melhor Tudo vai ser melhor E tudo vai Tudo vai ser melhor Tudo vai ser melhor Duas e das sessões Oh, 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 oh Não te falei que há razão Disso tudo é ser melhor Disso tudo é ser Então preste, então preste atenção Tudo vai ser melhor, tudo vai ser melhor Não te falei, não te falei que há razão Disso tudo é ser melhor, disso tudo é ser Então preste, então preste atenção Tudo que eu tenho pra falar, você vai me ouvir dizer E não adianta se estressar, vai ser melhor pra você Tudo que eu tenho pra falar, você vai me ouvir dizer E não adianta se estressar, vai ser melhor pra você Tudo vai ser melhor E tudo vai Tudo vai ser melhor